Sabe quem é, Guilherme? Oh, quem é, meu irmão? Claro que eu sei, Santiago. O melhor cantor romântico do Brasil de 2007. Também tem a melhor coleção de óculos do Brasil, é... Diri Ali by Daniel! É, com mais de 20 anos no mercado e atuando com todos os lançamentos mundiais, a Diri Ali conta com uma linha de óculos receituais e solares, com modelos inovadores, menino. Presta atenção, variedade e design moderno. Olha só, rapaz!